A Crioula A Crioula Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando do pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com o belé A guenda azul, a gaba, chatou canela preta Cachaça, meite e carro dando a volta no planeta Davo pro presidente trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Pare e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha A guenda azul, a gaba, chatou canela preta Cachaça, meite e carro dando a volta no planeta Davo pro presidente trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Pare e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha A guenda azul, a rosa, olha que maravilha Cuidado, pulido, pulido Música Legenda Adriana Zanotto